Fala, galera! Beleza? Começando aqui a parte 11 do nosso detonado. Ih, a mina vai te deixar. Ih, peraí. A mina meteu o pé aí. Ela não teve a sua visão do futuro aí. Acorda aí, mano. Tá dormindo. Sossega com esse galho aí, mulher. Cara, não consigo entender. Isso não tem como ser um homem, velho. Isso tem voz de mulher, cara. Olha isso. Ou pode ser um homem andrógeno, né? É, pode ser, pode ser. Podemos manter a frota aqui. E com um pouco de arrumação, seria um bom lugar para chamar de lar. Talvez eu até convença a minha esposa a vir um dia. Tu és casado, não é? Aos olhos de Deus, sim. Ela me deixou um tempo atrás. Mesmo assim, mantenha esse fato escondido. A maioria desses piratas não respeita um homem com compromissos maiores que Hun e Saks. Pela minha honra, avise-me se encontrar alguma coisa. Vamos ver aqui. Hum... Beleza. Deixa eu ver aqui esse mapa. Não é exatamente onde a gente tá, aquele mapa que eu vi né, é mais pra cima e pra cá, 749.625, não dá pra ir pra lá com uma viagem rápida, mas não tem problema não. Ah, beleza, vamos lá, vamos seguir o Kid, o James Kid e vamos ver qual que é a treta aqui. Vamos voltar para aquela mata chata lá que a gente passou velho, imaginei que agora não vai ter guardinha né, ver o que cara, tô indo, pô, sossega aí irmão, tá o bagulho de Maia ali, pô. Coisas estranhas de se ver, não? Velhas e desgastadas. É isso que chamam de Maia, ou seria... Asteca. Gostas de charadas, Edward? Quebra-cabeças e coisas do tipo? Tanto quanto qualquer um, por quê? Acho que tens um dom para isso, o jeito como pensas e compreendes o mundo. Bem, não sei quanto é isso. Estás falando em enigmas agora e não entendo uma palavra sequer. Escala essa coisa aqui, me ajuda a resolver. Meu apetite, tu não resolve sozinho mano, pô, todo mundo sempre pede para resolver um bagulho aí velho. Concentra-te e direciono os teus sentidos. Olhe além da sombra e do som, fundo na matéria, até que consigas ver e ouvir um tipo de brilho. Um brilho. Compreende? Acho que sim. Já vi um bagulho voando ali ó. Incandescente como a luz do luar sobre o céu. Parece uma canção. Tá, certo, conheço a sensação. É algo que tenho desde jovem. É como usar todos os sentidos ao mesmo tempo, não? Ver sons e ouvir formas. Bela combinação. Tá, beleza. Beleza, vamos alinhar aqui. Dar uma girada aqui. Ajeitar aqui um pouquinho, sobe aí. Pro lado. Mas não foi ainda não? Ah, beleza. Agora foi. Beleza. Tá ali o pontinho. Mais uma... Uma paradinha muito mal escondida embaixo de uma pedra, né? Já tinha falado isso antes. Qualquer um que tu picar nessa pedra aí, ache esse bagulho, né? Es realmente talentoso, Edward. Parece incomum. Vale alguma coisa? Nada que possas gastar. Mas se encontrares todos, levará a algo melhor. Quantos? Algumas dúzias, creio. Por aqui. Tenho algo pra te mostrar. Aí tá a localização de todas as estelas maias, né? Encontrei outra coisa bem aqui. Creio que esse segredo se interessará mais. É, vamos ver, né? Vamos lá, vamos lá. Mas isto tem os sinais de um mistério. É bom, não? Opa! Aí gostei, hein? Aí gostei, hein? Que me se educasse. Era um homem de muitos segredos. Sim, e veja ali. Uma escada sólida, levando para Deus sabe onde. O que imaginas de estar no topo? Belas do Benjamin. Sobretudo de Haytan. Belas da Fortuna Real. Pô, tu não sobe aí não, velho. Sobe aí, mano. Pô. Pô, cara. Uma pedra tão baixinha que tu não consegue subir, sério mesmo. Que isso, cara. Pedra é, tipo, mínima. Tu não consegue subir o bagulho, velho. Velas do Vingança da Rainha Ana. Cadê o último baú? Ah, tá aqui do lado. Beleza. E aqui tem velas do Áquila. Beleza. Pelo que sei de Ducasse. Isso foram cinco baús, né? Seria uma surpresa encontrar instrumentos de tortura e vilania. Uma dama de ferro ou uma coleção de anjinhos. Ou uma pera da angústia. Tem mais um baú aqui, né? Não é um bom modo de partir. Mas, sem dúvida, um ótimo equipamento. Tente a chave que pegaste, Ducasse. Esse é o primeiro. Só falta um quatro. Sim. Talvez esses quatro templários as tenham. Vê os nomes aqui? Eles foram enviados para matar esses quatro alvos. Ora, este é o mapa que vendi para o Governador Torres, em Havana. Ele me disse que marca a localização dos acampamentos de assassinos. Acha que talvez deva a eles algum tipo de alerta, então? Se tiveres um coração bondoso batendo nesse peito... Acho que posso. Se isso me levar às outras quatro chaves. Uma desculpa ruim é melhor do que nenhuma. Beleza, agora aparece aqui a localização das caçadas templárias, né? Beleza. A partir desse ponto do jogo aí, a gente vai poder ir fazendo aí as caçadas templárias. Tem mais um baú aqui. Um de dez. Aqueles outros cinco contam como segredo, se eu não me engano. Armadura templária. Beleza. Então, se a gente conseguir as cinco chaves templárias. A gente já tem uma, né? Faltam quatro. A gente libera aí a armadura templária. A escadinha ali volta para onde a gente estava. E agora eu faço o quê? Para ir para onde? Ah, beleza. Ali na frente, tá? Tranquilo. Vamos voltar, pelo visto, né? Para o porto. É isso mesmo. Vamos por aqui, por essas pedras. Para não precisar dar a volta toda. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Somos piratas, Kid. Pegamos o que queremos e nos tornamos quem queremos. Homens independentes. Isso não combina contigo. E com quem tu és? Quem sou eu, então? É muito difícil dizer. Tudo o que sei é que gostas dos prêmios perigosos. Como, observatório? Eu acho que tu sabes mais sobre isso do que deixe a entenderem na ação. Percebeste isso? Encontra-me em 20 graus e 3 minutos de latitude perto da costa de Yucatán. Terei algo para te mostrar dentro de algumas semanas. Beleza, então. Então a gente já sabe aí o nosso próximo destino, nosso próximo objetivo. Missãozinha aí concluída, estabeleciada. Beleza, temos aqui baús, partituras. Dá para caçar jacaré aqui. Beleza. Comprar melhorias para o esconderijo. Beleza. Tem um mano aqui. Cadê esse mano? Ali é setinha para cima, né? Setinha de upgrade ali. Vou falar com esse truta aqui. Fala aí mano. Estou em precisão de moedas para estabelecer o estaleiro, capitão. Quanto antes eu tiver o ouro necessário, mais rápido nossos navios dominarão as ondas. Beleza, toma aí 500 Reales. Aí vai abrir aqui uma capitainha dos portos. Mais um truta aqui querendo um din din, outro ali. Mas por enquanto, né? Você sempre pode voltar aqui e comprar os upgrades, né? Para o seu esconderijo. Mas, né? Eu acho, é... Primeiramente seria importante se você focasse, né? No... No gralho. Melhorasse o navio. Eu acho que é mais importante aí do que você melhorar o... Seu esconderijo aí em Grandinagua. Depois de você completar aí os upgrades do navio, eu acho que... Aí você pode focar em outras coisas. Comprar novas armas. Comprar... Upgrades aqui para o seu esconderijo, essas coisas. Mas, acho que o... O principal mesmo seria melhorar o navio. É que você tenha uma facilidade, né? Em combates navais e tudo mais. Até porque muitas das missões, né? Você acaba tendo que passar aí por... Por vários navios. Poderás encontrá-los no quarto do Capitão do Gralha. Coisas de boa sepa. Mapas náuticos e livros razão. Podem ser úteis. Caso seja decidido criarmos uma frota própria. Exatamente o que pensei, Capitão. Confira com os próprios olhos e diga para mim o que acham. Vamos lá, vamos ver... O que que o jacaré aí achou. Na dúvida se é Adeu Ale ou Adeu Ale. Vou chamar ele de jacaré mesmo. Aqui você acessa a sua frota, né? Uma parte do jogo. A partir daqui você vai poder... Quando você abordar um navio, né? Assim que você eliminar toda a tripulação. Você vai poder... Ter a opção de enviar, né? Navios para a sua frota. Ou reparar o Gralha. E também vai ter a opção de diminuir o seu nível de procurado. Vamos ver onde que é o nosso objetivo aqui. Cadê? Aqui é a Inágua, é onde a gente cava. Cadê, velho? Negócio de missão aqui. Aqui é onde eu estou. Ah, beleza aqui. O ruim é que eu não tenho nenhum local mais... Ah, não. Tem ali o Cabo Bonavista. Vamos a viagem rápida aqui então. Para não precisar, né? Cortar para a gente... O mar inteiro aí só para chegar ali. Beleza. Vamos voltar lá para o nosso navio. E seguir... Para onde o James Kidd nos espera. Na parte sul do mundo, navios maiores e recompensas maiores. Beleza. Vou lembrar disso quando eu estiver saqueando aí os navios. Vamos desmarcar aqui novamente, né? Nosso destino. 3.200 metros. É, jacaré. Com certeza que a tripulação entenderá. Partimos para Tulum. Beleza. Vamos para Tulum. Está um pouco longe, né? 2.600 metros. Então, vou fazer aquele esqueminha de sempre, né? Vou dar um... Um fast forward aqui, uma acelerada. Se vocês não ficarem vendo aí 2.400 metros de água, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Cuidado! Segurai-vos! Isso aí. Estamos chegando aqui. Um pouco mais de 200 metros, né? Um pouco menos, né? De 200 metros, aliás. Chegamos aqui em Tulum. Caraca, que demora. Ah, beleza. Beleza. Vamos encontrar aí o James Kidd. Nocautei assassino. Saquei baú de tesouro. Vamos ver aqui o que nos espera. Tem uns mano aqui já. Já estou vendo ali no mapa, né? Panoramazinha ali atrás. Vamos seguir por aqui. Tem aquele matinho ali, né? Vamos ver se a gente pega esse... Esse mano que está sozinho aqui. É, pelo visto aqui é um dos esponderijos de assassinos, né? Só tem assassino aqui. Só tem os mano chapaquente aqui, certo? Hum, beleza. Vamos pegar esse mano aqui. Essa mina, sei lá. Vamos lá. Uhum. Beleza, então. Não podemos assassinar ninguém entre eles. Só para confirmar isso mesmo. Hum. Tem um mano aqui. Vamos dar a volta aqui. Nesse... Nessa rocha aqui, né? Vamos pegar ele quando ele estiver indo para lá, né? Não está dando para ver ele aqui. Ele não está marcado, né? Só estou vendo os outros lá. Vamos ver cadê esse truta aí. Está lá do outro lado. Beleza. Agora ele está voltando. Quando ele voltar novamente para lá, a gente vai pegar ele ali. Está um pouco longe, né? Para subir e chamar a atenção dele. O ruim é se ele, quando voltar, virar para cá, né? Ah, beleza. Virou para o outro lado. Vamos lá, hein? Beleza. Dois já foram. Um baúzinho aqui. Vamos lá. Será que está para pegar esse mano aqui, velho? Vamos ver. Ali na frente, né? Já o... O marcador, né? Menos de 30 metros. Agora que eu me liguei no mapa, tem outro assassino aqui, né? Deixa eu evitar pegar esse... Esse daqui. Vou seguir direto para o próximo. Estou subindo de muito longe, né? De onde o cara estava, não ia chamar a atenção dele nunca. Vou pegar logo esse aqui que aí já completa essa parte. Beleza, 3 de 3, tranquilo. O que mais será que tem aqui, velho? Mais um marcadorzinho aqui na frente. Vamos ver como é que a gente... Vamos ver como é que a gente passa daqui. Será que deu para se livrar desse mano? Vai, mano. Corre aí, velho. Beleza. Chamou a atenção do cara, mas deu para se livrar, né? Ah, então... Não sei. Aparentemente parece que eles sabem que eu estou aqui, né? Esperar um pouco esse outro guardiã aí. A gente não ser pego aí de surpresa, né Com ele voltando Não sabia quanto tempo ele demorava pra voltar Tem bastante coisa aqui, né Bastante coisa pra pegar aqui Vamos que vamos Opa, tinha os mana aqui também Nem reparei que esse cara tava olhando pra cá Ih, velho Já era Me mexer ali na hora que não era pra mexer Beleza, beleza Acontece aí Vamos lá então Bom, pelo visto já voltamos depois, né De onde o carinha nos viu ali Por um lado foi Não perdemos muita coisa, né Aliás, não perdemos nada, né Apesar de termos sido localizados Não teve nenhum problema Dois guardinhas do outro lado Esse truta aqui É, pelo visto vamos ter que seguir Por essa escadinha aqui do lado Só esperar esse mana aí Essa mina aí no caso, né Voltar pra lá Pra onde ela tava E a gente vai subir aqui pelo cantinho Vamos lá, então Vamos lá, então Vamos ter que esperar um pouquinho novamente, né Pra gente ter essa parada Essa mina voltar pra lá Onde ela tava O jacarezinho ali nadando de boa Vamos lá, trutão Vem pra cá, mano Vem aqui no matinho Beleza Agora só tem dois aqui Beleza Menos um problema aqui Ó, tem mais um baú aqui Deixa esse mana ir pra lá A gente vai pegar esse baúzinho aqui Ela se livrar dele, né Não vamos correr riscos Beleza, agora sim Vamos lá pegar aquele baú ali Ninguém olhando pra cá mesmo Vamos lá... Vamos lá Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Que isso, velho? O que é isso, o que você está fazendo aí no matinho, bro? Qual é, Edward? Aproveitando que está no matinho e ninguém está vendo aí Se aproveitando aí da mina, que isso Bom, tem esses dois trutas aqui, vamos ver como a gente se livra deles De repente usando aqui essa rocha e pulando neles, acho que seria visto, né? É, acho que o jeito é ir direto para essa mina mais próxima E dela já emendar nesse mano quando ele estiver de costas também, né? Vamos lá, vamos lá Pegamos a mina, vou tentar emendar nesse truta aqui Beleza Volta para o matinho, antes que o cara ali enche a barrinha de vermelha Vamos ver aqui um bom momento para sair correndo Vamos ver aqui um bom momento para sair correndo Beleza, completamos aí o desafio abstergo, né? Vamos lá, corre, vai lá, vai lá, beleza Puts, velho Não pegou não Que sorte, velho, que cagada que eu dei agora, mano Jurava que aquele mano ia me pegar ali quando o Edward deu um empurrão nela ali, né? Por sorte, deu tempo ali de se recuperar do erro Esperar só esse truta aí que vai e vem voltar para lá, beleza, vamos lá Que cismar aí Onde está o assassino, Duncan Walpole? Morto Morto e enterrado Depois de tentar me matar Não sentimos pena com a partida dele Mas foste tu que executaste sua última traição Por quê? Dinheiro era meu único objetivo Eu deveria me sentir aliviado por isso Tu mataste nossos irmãos e irmãs em Havana Ele tem um sentido, mentor Mentor? Qual que é a tua aí, Kid? Que treta é essa que tá me metendo aí, velho Gêmeos e negociaste com os templários lá Tu viste o homem que eles chamam de sábio? Sim Tu reconheceria seu rosto se o visses de novo? Acredito que sim Claro, pô, cara, tipo Devo ter certeza Irmão quase gêmeo do Dani Trejo, tá ligado? Quase machete 2, não, velho? Só me mete em furada, velho Beleza Com isso completamos aqui mais uma parte do nosso detonado Ficou faltando dois baúzinhos aí Né? Mas é isso aí, vamos ver o que tá aguardando aí no próximo vídeo Espero que vocês estejam gostando Não esqueçam de curtir os vídeos Não esqueçam de se inscrever no canal E se possível, não deixem de compartilhar É isso aí, galera E até a próxima parte Valeu!